Para alegrias de uns e tristeza de outros, hoje eu estou aqui para hackear o Cauã porque vocês gostaram muito de eu hackeando o Jean E veio um monte de gente pedir, Natasha, hackei o Cauã também E aqui estou eu, gente, eu já coloquei a senha que eu acho aqui que é alguma coisa da Taylor Swift Porque ele gosta muito, vamos ver se vai entrar Entrei, gente, a maior hacker desse século, entendeu? E meu Deus do céu, o Cauã é rico, gente, eu não estava sabendo disso não, ele não me contou que ele era só rico assim Mas vamos começar aqui as nossas atrocidades de hoje Já vamos começar mudando essa Bia aqui porque eu acho que precisa Eu vou colocar aqui, gente Calma, eu vou colocar Best Natasha Panda Aí eu vou colocar um coraçãozinho, né, que é bem bonitinho Aí eu vou botar Jean Coffee, muito chato Assim, gente, para criar umas inimizades, assim, porque eu acho que a gente precisa começar causando, sabe? Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu? Vou salvar? Ah, eu tenho que desbloquear o bendito do pin Prontinho, gente, já está aqui uma Bia nova, renovada Vamos ver agora o grupo do Cauã Calma aí, cadê os grupos? Ah, que cauais oficial O que é isso que tem aqui, gente? Só para saber catálogo Ah, tá, tem as sopas dele Ah, já sei o que eu vou fazer Gente, eu já sei o que eu vou fazer Porque eu criei esse novo item do Roblox Inclusive, deixa eu só comprar aqui pro Cauã Porque ele não comprou ainda o meu novo item que está à venda no Roblox Que é esse chapéu de panda Então ele já vai comprar Vou botar aqui Novo item da minha amiga Natasha Panda Comprei Gente, eu vou avisar aqui no grupo Ai, que ódio, deu tags Calma, eu vou botar aqui Calma aí Novo item da minha amiga Natasha Panda Aqui, gente Coloquei no novo Espero que as pessoas comprem, né? E agora chegou o momento que eu mais gosto Que é ir lá no catálogo E fazer uma skin, né? Porque essa skin aqui do Cauã Tá muito bonitinha, gente Tá muito bonitinha Então a gente tem que deixar uma coisa mais feinha Então bora lá Gente, tô aqui no jogo do catálogo Então vamos procurar uma roupite aqui Eu quero uma roupite, gente Bem linda Sabe aquela roupa que você olha e diz Linda, sabe? Vocês já me conhecem Vocês já sabem como é que vai ser Gente, por que não colocar alguma coisa de Taylor Swift Já que ele gosta tanto Mas eu queria achar a Taylor Swift Se é que vocês me entendem Tem que ser a Taylor Não pode ser qualquer Taylor Gente, eu acho que eu tive uma ideia um pouquinho melhor E um pouco mais Como eu posso dizer Um pouquinho mais crítica Mais apocalíptica Porque eu vou vestir o caô de Kanye West Pra quem não sabe Tem uma treta lá da Taylor Do Kanye Deu os fãs da Taylor Não gostam do Kanye Porque ele fez não sei o quê Enfim Acho que essa aqui, ó, gente Tá perfeita Mas seria legal eu botar a cara dele Será que eu boto? Gente, eu vou botar o que não é Deixa eu comprar essa aqui mesmo E lá vai as nossas primeiras gastação De Robux Quanto é que vai dar isso aqui? 400 Robux Mas como o caô é rico Eu vou gastar sem dó, entendeu? Vou comprar aqui, gente Prontinho, gente Prontinho, gente Gente, vamos ver que coisa maravilhosa do caô Gente, se o caô ver esse vídeo Ele vai me matar Vocês que não inventem De ir lá no canal dele comentar Igual vocês fizeram com o Jean Pelo amor de Deus Mas, enfim Cadê? Não sei se eu não vou ter que reentrar aqui nesse jogo Gente, aqui, ó Olha o tamanho da arma que eu tenho Agora é só aqui, ó Eu pego, 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 pego Calma Olha aqui, ó, gente Olha os poderes Calma É só o Z que eu tenho? Eu tenho o X também? Ok, Z e X Gente, eu tenho que derrotar esses bichinhos aqui Eu acho que ele nunca jogou Gente, eu acho que ele nunca jogou mesmo É, ele não jogou não Ai, meu Deus Até cair pra fora, gente Vamos cumprir essa missãozinha aqui? Vamos cumprir essa missãozinha aqui Então pro Kawan Já que ele não gosta desse jogo Ele vai ter que começar a gostar Gente, eu gastei o negócio à toa Ó, já cumpri a missão, gente Olha só Deixa eu voltar lá e falar É com esse pirata aqui que eu tava falando? Acho que era Vamos pegar mais aqui Gente, vamos derrotar mais uns Gente, se o Kawan souber que eu gastei 1.200 robux dele Nesse jogo aqui que ele não gosta Eu acho que... Eu não sei Acho que ele vai ter um infarto Eu só acho, assim Vamos lá Ok, matei mais um Gente, tá muito fácil aqui, ó Pão, 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 pão Pão, 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 pão Deixa eu testar mais uma vez o Z, gente Olha só Quer ver? Pão Gente, eu gosto desse jogo até Mas, assim Depois de um tempo eu acho ele meio chatinho Enfim, gente Opei um pouco aqui pro Kawan Agora vamos ver o que eu vou aprontar aqui Que eu quero gastar mais do fixe dele Hoje a minha marreta vai funcionar, hein? Gente, eu tava aqui na página inicial do Kawan E eu reparei que o Jean tá jogando Murder Isso vai ser perfeito E pra quem não sabe O jogo favorito do Kawan Também é Murder Assim como o Jean Então eu acho que a gente vai poder aprontar aqui algumas coisas Enquanto eu entro, gente Vem falar que é a da camiseta nova da minha loja Da Natasha Panda Então se você não comprou ainda Passem lá pra ver Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou irritar o Jean Até na conta do Kawan Eu irrito o Jean Coitado, gente Só sofre Eu acho que ele tá na partida, gente É, ele tá na partida Deixa eu ver qual é a arma mais boa aqui Que o Kawan tem Que o Kawan Ele tem muita arma no Murder, gente Muita arma boa Eu quero ver alguma coisa assim Tipo, muito uau E eu vou dar essa faca pro Jean Eu vou falar que eu vou dar assim Gente, essa aqui parece chique, ó Essas duas de Natal Elas são meio que limitadas Ai, também tem essa de Halloween Interessante Mas eu acho que essa ali de Natal Ela vale mais Não sei Porque é legendário, eu acho até, né Gente, cadê ele? Ai, meu Deus Vamos ter uma inscrita aqui do Kawan Gente, aqui é o Jean Eu vou dizer oi, Migo Porque ele sempre fala assim Oi, Migo Vou perguntar Gostou da minha skin nova? Só quero ver... Oi, cão Nossa, entrou mais um amigo do Kawan Eu mandei ver assim Eu sou o Kanye West Eu só quero ver essa... Ah, a inscrita falou que gostou, gente Eu vou perguntar Quer uma arma nova? Tenho muitas Não quero mais Deixa eu mandar aqui trade pra ele, gente Será que ele aceita? Mano, o Kawan vai me matar Véi, eu não quero saber O que vai ser de mim depois desse vídeo O Jean falou o que quer O Jean falou o que quer O outro Ah, não Eu me recuso Calma Vamos só dar a arma aqui pro Jean Gente do céu O Kawan vai me matar Completei a troca, gente Já era Esse Gui, gente Eu tava vendo o chat do Kawan E parece que ele é Swift, né? Então Esse é o momento certo Gente, cadê ele? Gente, tem inscritos pedindo arma também Ah, eu sou o Morder Agora que eu vi Meu Deus Vamos ver se eu sou boa igual o Kawan, pelo menos Pelo visto, não, né, gente? A habilidade não está comigo Está com o Kawan Nossa, gente, meu Deus Calma Cadê? 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 Meu Deus, socorro Aqui Ai, meu Deus Vai dar ruim? Não vai dar bom Não vem Não vem Calma, você também não vem não Você não vem não Você não vem não, carinha Você não vem não Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Pegaram, pegaram, pegaram Não, morri Gente, eu sou ruim Até na conta do Kawan Mas, enfim Nossa, gente A menina até dançou na minha cara Vamos achar esse Gui Que eu quero aprontar com ele Cadê? Ali, 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 ali Oi Eu acho que não gosto Mas é Taylor Ai, meu Deus Eu só quero ver isso Eu só quero ver isso Ai, meu Deus Agora eu sou fã do Kane Você que sabe Não posso tirar print Gente, eu dizendo que não posso tirar print com os inscritos Desculpa, inscritos do Kawan Amo vocês O Kawan Amo vocês Gente do céu Consegui tirar Que saco Gente, ele tá bravo Ele tá bravo Eu só acho que ele tá bravo Gente, cadê o Jean? Que eu quero irritar mais ele Jean Essa tu... Pô, pô Não deu nem tempo de escrever Essa tua skin tá meio estranha Mano Gente, o que que ele vai falar? Capaz do Jean virar e falar Shimanca Tá lindo, meu filho Falei que ele ia falar de uma coisa parecida Eu vou falar assim Tá não, eu acho que cansei de ser seu amigo Você anda chato Sai de perto Antes que isso Me conta nele E o Jean falou Ah, tá Gente, eu tô acabando com essa amizade do Kawan É troll Ah, escrito ali Já tá susfeitando Tchau Cansei Cansei Eu vou simplesmente sair do jogo Tá aí, gente Eu vou remover a amizade do Jean, gente Vou remover Remove Ai, gente Que errado eu me diverti com isso Mas tudo bem Eu acho também que a gente podia remover umas outras pessoas aqui Deixa eu ver quem que eu posso remover aqui de interessante Ah, essa não tá chapando, é muito chata Muito chata, gente Não gosto Não gosto Olha só Esse chapéu novo dela Não sei nem porque que eu comprei Sabe, assim, muito chata Quem mais? Eu também tinha um amigo, assim Que ele é muito, muito estranho Cadê ele? Eu não tô achando Aqui, gente Esse amigo aqui Eu acho que também dá pra tirar Também tá usando esse chapéu Então eu não faço amizade com quem usa esse chapéu, entendeu? Não Never, never Agora, se tem outro jogo que o Kawa gosta muito É o Bloxburg E ele tem umas casas muito grandes aqui Vamos ver qual que é a mais cara Tem esse apartamento de 1 milhão e 300 Tem também essa... Ah, mansão da Jurema de Biscleuda De 1 milhão e 400 mil robux Deixa eu dar uma olhada nessa mansão aqui Porque eu vou aprontar, gente Eu vou aprontar Todo o meu entretenimento de vocês Gente, olha o tamanho dessa mansão Eu não tinha visto ainda Que chique Parece a casa da Barbie Passada, gente Olha só aqui Tem até os quadros das duas Gente Olha isso aqui Meu Deus do céu Tem uma mansão Véi, tem cinema Mano Tem até uma oficina aqui dentro, ó Gente Eu tava passando Tem barzinho Gente, as Jurema de Bisciclauda São chique, entendeu? Eu sou chique, bem Mas vamos ver aquele outro Aquele outro apartamento Que eu quero dar uma olhada nos dois Uh, gente O Caô construiu um apartamento No Roblox Meu Deus, travou Travou meu Roblox Ai, voltou Misericórdia Gente, essas árvores aqui Nossa, mentira Que ele fez com imagem Gente, que chique Ó, tem até portinha aqui Mas eu não sei vocês, gente Mas eu tô achando aqui Esse apartamento Muito sem cor Muito sem graça, sabe? Eu acho Eu só acho que esse apartamento Deveria ficar de uma cor mais bonita E a minha cor favorita É rosa Rosa bem chamativo Ou melhor Tive até uma ideia, gente Eu vou deixar esse apartamento Colorido Achei esse apartamento Coloridão Bem a cara da Natasha Panda Porque vocês sabem que eu gosto de coisa colorida Colocar aqui vermelho Gente, faz tempo que eu não jogo BoxBuddy, hein? Meu Deus O Cauã vai me matar Eita, alguém me doa dinheiro E é isso Que eu fui patrocinado ainda, gente Aqui eu vou colocar Depois o vermelho Vem laranja, né? Laranja Laranja, laranja, laranja Aí aqui vai ser amarelo Transformei o apartamento do Cauã No apartamento da Natasha Panda Aí vem verde, né? Gente, vou colocar aqui nessas sacadas Verde Verde, verde, verde Meu Deus, gente Vocês não tem o nível Do que eu tô lascada Não tem nem noção Tá, o verde Vem o azul Vou colocar aqui azul Azul, azul Por que que eu invento de gravar essas coisas? Até ela ficar dancada? Aí a gente vem aqui Coloca depois do azul O roxo, né? O lilás Vou colocar esse lilás Deixa eu colocar aqui também Pronto Depois do lilás Em que cor? Vem o rosa de novo, né, gente? Vamos colocar essa parede aqui Tudo de rosa E aqui a gente já começa no vermelho de novo Vermelho, vermelho, vermelho E laranja de novo, gente Laranja, laranja, laranja E aqui vai ficar... Nossa, mas aqui é três colunas Não, acho que eu vou fazer aqui a sacada de amarelo, gente Ó, o amarelo, pelo menos É a cor do caô, né? Do avatar dele Então, pra combinar com a sacada Ok E aqui a gente volta pro verde Sabe quando você faz uma coisa Mas logo em seguida você já se arrepende Porque sabe que vai dar ruim? É eu nesse exato momento Aqui, vamos pintar de azul Azul Mais azul Mais azul E mais azul Ok Gente Vai dizer que não ficou mais bonito Olha só esse apartamento coloridão Véi, eu achei que ficou lindo Maravilhoso Ó Uma abrotrina Tem umas pessoas aqui Natasha? Como assim? Como assim, Natasha? Que? Vou mandar assim, gente Vou fazer a louca Eu sei que é você O que é isso, gente? O que é isso? Sou sensitiva, paranormal, vidente Fui abordada Eu sou o caô Deixa eu mandar um kkk Eu não sei o que o caô falaria Não é o caô Gente, a escrita me descobriu Escrita, você tá sabendo demais Inclusive, eu vou dar dinheiro pra ela Ela é o que me deu dinheiro, né? Eu vou dar mais pra ela, gente Vou dar 3 mil Pronto, devolvi É a Natasha que tá na conta dele Grava vídeo no YouTube porque você me inspira Não é a Natasha Ela é muito chata Não, se eu falar isso ela vai saber Eu vou falar Eu nem falo mais com ela Cadê a menina? Gente, me adiciona então Gente, eu vou adicionar? Eu vou adicionar É a Alicia Eu vou adicionar Gente, talvez o caô exclui ela depois Mas é só pro vídeo, né? Porque a gente não pode ter inscrito adicionado Mas eu vou adicionar só pra provar Que não é o caô, entendeu? Tudo pra provar Quer dizer, que não sou eu Quer dizer, é o caô Ai, gente, vocês entenderam E pra completar Agora o que eu vou fazer, gente? Eu tô aqui no catálogo E eu vou comprar todos os meus itens do Roblox Na conta do caô Vamos ver se ele já tem Esse aqui ele já tem Esse aqui ele já tem Vamos ver se vai ter algum que ele não tenha Aqui, ó Ah, ele tem também Gente, o caô já comprou tudo O casaco preto O casaco preto ele não tem Vamos comprar aqui, gente Comprei a boina Ele já tem que, inclusive, foi o caô que fez A máscara de Tbilu Será que ele tem? O caô não tem a máscara de Tbilu Mentira, caô Você precisa ter Eu vou até colocar na skin dele, gente E eu vou deixar assim Eu vou entregar a conta dele assim A do Jean, quando eu entreguei pra ele Eu arrumei, né? E disso tá aí Mas a do Carl eu vou entregar assim Pra ele ter uma surpresa Vamos ver se ele tem esse azul E esse aqui Já tem E já tem Ok, era só o preto O casaco preto E a máscara da Melanie Tbilu, gente Que faltava E aquele chapéu, né? Que é o meu novo Deixa eu colocar aqui Gente, olha que coisa mais linda É mais cheia de graça Essa foto de perfil Vocês não acham? Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar só E se inscrever aqui no canal Ou se vai ser coach Panda Quando for comprar Robux ou prêmio É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Não contem pro caô Pelo amor de Deus Tchau